ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Filas marcam o primeiro dia de saque do FGTS das contas inativas. Universitária é baleada na saída da faculdade em tentativa de assalto. Irmão de Adail Pinheiro, Carlos Eduardo Pinheiro, é preso no porto de Parintins pela Polícia Federal. Bombeiros buscam por crianças desaparecidas vítimas de acidente com lanche em Nova Olinda do Norte. E ainda a expectativa de Flamengo e Vasco para o jogo de amanhã pela Liga Nacional de Basquete aqui em Manaus. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A movimentação foi grande hoje nas agências da Caixa. Filas marcaram o primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS. Já podem sacar o benefício os trabalhadores que fazem aniversário em janeiro e fevereiro. No primeiro dia de pagamento do FGTS, o ditado de que o brasileiro deixa para a última hora não se cumpriu. Falando em dinheiro, a gente necessita, né? Qualquer dinheiro a mais para a gente é bom, né? Porque a gente tem várias dívidas para pagar, outras coisas para fazer. Isso não deu para esperar não? Primeiro dia já tem que correr para o banco? Primeiro dia já tem que pegar e correr atrás porque vale a pena ficar aqui na fila e sacar esse dinheiro. Fila foi comum no início da manhã em frente às agências da Caixa Econômica aqui na capital. O atendimento hoje iniciou às oito da manhã. Seu Daniel foi um dos primeiros a chegar. Não deu para esperar mais um pouquinho não? Não tem como, né? Porque a gente precisa, né? Isso aí, o que está lá dentro, retido lá, nós temos todo o direito de receber esse dinheiro, né? De acordo com a Caixa Econômica Federal, 343 mil trabalhadores vão poder sacar o FGTS das contas inativas. Nesse primeiro momento, os saques são para aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro. A estimativa é que o total dos benefícios desse primeiro lote do calendário de pagamento passe dos 56 milhões de reais. De hoje até o dia 31, em qualquer dia é possível efetuar o saque. Lembro ainda que na estratégia de qualidade de atendimento, a Caixa depositou hoje para os nascidos em janeiro e fevereiro o saldo na conta poupança de quem é cliente da Caixa. Para facilitar o saque, é preciso ter conta na Caixa ou cartão cidadão. Caso contrário, o processo só pode ser feito na boca do Caixa com o RG. É o caso do seu Francinaldo. Eu vou ter que me deslocar até a boca do Caixa para fazer o saque da conta nativa. Não deu tempo do senhor tirar nesse tempo todo? Não, porque a agência que eu tinha anteriormente, foi feita a solicitação, mas a agência pegou fogo e aí foi embora o cartão cidadão. O benefício também pode ser transferido para outra conta bancária sem cobrança de taxa. Esses valores, por ser recursos do FGTS, nós estaremos transferindo para aqueles trabalhadores que têm conta em outra instituição sem custo nenhum. Lembrando que, para os trabalhadores que têm até 1.500 reais, poderão sacar na nossa sala de autoatendimento somente com a senha do cartão cidadão. Nas casas lotéricas, o movimento não fugiu da rotina dos outros dias. O limite de saque do FGTS aqui é de 3 mil reais. Seu Augusto e Fabiana aproveitaram para fugir das filas bancárias. Eu dei cedo, né, mas para ver o FGTS, mas vi que estava muita gente, eu venho aqui para a loteria, que eu tenho meu cartão cidadão. Lá estava muito lotado e só três caixas funcionando com o dinheiro. E eu tive que vir na loteria, parece que está mais prático hoje. No primeiro dia da retirada do FGTS, um dos problemas foi a consulta do saldo. Nesse caso, é importante levar o RG e a carteira de trabalho para facilitar o atendimento. A identidade é fundamental para a identificação do trabalhador e garantir a segurança do pagamento. A carteira de trabalho, que muitas vezes não está no sistema da caixa, abaixa da dispensa do trabalhador, ou por justa causa ou porque ele pediu. Com a carteira de trabalho tendo essa baixa, a gente já providencia a atualização cadastral e libera o pagamento para o trabalhador. Quem não quiser tirar o valor do benefício do banco agora, tem até 31 de julho. Neste sábado, o horário de atendimento nas agências vai ser das 8 da manhã às 3 da tarde, apenas para assuntos relacionados ao FGTS. E olha essa, hoje bem cedo, quem passou pelo V8 e pelas imediações ali da rotatória do coroado, precisou de muita paciência. Um acidente deixou o trânsito um caos. Foi uma motorista que bateu em um poste da rede de energia elétrica. Foi por volta de 5 da manhã que o acidente aconteceu aqui na avenida Efigênio Salles, no sentido bairro centro. Duas mulheres estavam no carro. Quando colidiu, o poste caiu na hora. Ninguém ficou ferido. Elas tiveram ferimentos leves por causa do acidente. O fornecimento de energia na área e nos bairros do entorno foi prejudicado. Nosso sistema, no momento, ele está com 10% só de sistema desligado aqui. Porque nós abrimos uma chave na Paraíba com a Efigênio Salles e a outra chave depois do Lebaró. Então, nós só temos essa parte aqui desligada, ok? Isolando aqui o trecho desse poste, justamente para a gente recuperar agora. A via ficou interditada durante 4 horas para os trabalhos no local. A gente fica engatado no trânsito. E atrás de uma corrida, eu não vou poder agora. Tem que ter responsabilidade no trânsito. É, tem que ter responsabilidade. É o jeito. O trânsito foi desviado para a Avenida das Torres. A gente, de forma emergencial, está tentando amenizar os transtornos para a população, desviando o trânsito tanto para a Avenida das Torres quanto para a Avenida André Araújo. As duas mulheres prestaram depoimento no 16º DIP, que vai investigar o caso. A via foi liberada às 10 da manhã. Que transtorno, né? E no centro da capital é um buraco que tem causado transtorno para comerciantes e clientes. Ele se abriu com um vazamento e uma árvore chegou a tombar por causa disso. Trabalhadores da Manaus Ambiental tentam resolver o vazamento de água. Funcionários da Seminf também trabalham para fechar o buraco de 4 metros. Ele era pequeno, como mostram essas fotos. Mas na última terça-feira, durante a chuva, a situação ficou assim. Até uma árvore caiu. É muito gostoso, é uma sombrinha bacana. Agora só é sol. Acabou isso? Agora acabou, acabou. Os comerciantes dizem que as vendas caíram. Para você ver, a loja está vazia, né? Então, só vai melhorar quando terminarem a obra, né? Os pedestres passam com cuidado. E mesmo assim, alguns se molham. Molhei. Ainda estou molhando aqui, né? É muito perigoso isso aí. Qualquer pessoa pode cair e se machucar. E o problema dos buracos não é só no centro da capital. Já aqui na BR-319, o problema é esta cratera, que cresceu bastante nos últimos dias. Os cones indicam que uma faixa da estrada está interditada. É que a qualquer momento, todo este trecho aqui pode desabar. O buraco é bem maior que isso. E antes ligava aquela outra rua. Por aqui passam veículos pesados. No local, existem empresas do Distrito Industrial. Dá um certo receio, né? Mas fazer o quê? Ninguém pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas, para os caminhoneiros, não há outro jeito. Está ficando cada vez mais complicado, né? Porque se chegar com a meia rua todinha, já era. Vai acabar com o trajeto aqui para o Porto. Daqui a pouco, irmão de Adail Pinheiro, Carlos Eduardo Pinheiro, foragido da justiça, é preso em Parintins. E ainda, estudante universitário é baleada na saída da faculdade. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho